Apenas com essa dica que eu vou te passar, você poderá acertar muitas questões de concurso. E eu já falei sobre isso muitas vezes. E as bancas estão apaixonadas por isso aqui. FGV e Sebrasco, não. FGV e Sebrasco, elas arrancam o couro do cabuco. Elas arrancam o couro. Parece que as formulatórias, assim, eu quero é que o couro zera mesmo. Mas as outras bancas normais, claro, tem alguns contextos, FGV e Sebrasco, também não tem jeito. Chega uma hora que você, tendo uma ferramenta de técnicas, mais conhecimento, há chances de você realmente acertar a questão. Mas quantas vezes, né? Eu já falei para vocês, em relação a isso aqui, ó. Só um minutinho. Isso aqui, ó. Quando eu falo de notação, vem de D de dicionário. Já falei isso para vocês. Então, se D é dicionário, C é de que? Eu não quero saber de que é cena. A vida é assim. Se você tem que decorar duas coisas, decora só uma, a outra é a outra. Pronto, acabou. Só isso. Então, o que é denotação e D de dicionário? O dicionário, ele é escrito na forma padrão, na forma real, não há erros de português. A palavra tem um sentido literal. Só isso. Texto denotativo é um texto real. Só isso. Isso tem caído, sim, com muita frequência em provas. Conotação é o outro. É um texto poético. É uma linguagem figurada. Pronto, acabou. Aí eu te pergunto, o que mais que eu tenho para te ensinar sobre isso? Você acha que agora eu vou... Baixa o material aí de conotação, denotação e estude. Estudar o quê? Eu já aprendi, com dois minutos, tudo o que eu preciso saber. Eu só preciso agora, eu só preciso agora, identificar na frase, a frase que é conotativa e denotativa. Chupa esta manga. Conotativa e denotativa. Depende. Me dá o contexto. Chupa esta manga. Pode ser uma manga lá de baixo. Oi, oh, oh, vocativa. Chupa esta manga. Aí é denotativa. É real. Mas agora, quebrou a cara, né? Chupa esta manga aí, cabuquinho. Qual manga? Não estou vendo manga aqui. É conotação. Se eu falo, se eu falo que o meu coração está despedaçado como vidro, eu te pergunto, está certo ou está errado? Está errado. A panacuça também está errado. Não é que esteja errado. Dentro de uma linguagem denotativa, está errado. Porque coração não se despedaça como vidro. Só coração se despedaça como vidro. Aqui não é conotação. Então, aprendeu conotação e denotação? Sim. Então, você já aprendeu o que é texto figurado e não figurado. Então, você já aprendeu o que é texto objetivo e objetivo. Porque o texto objetivo é aquela mensagem que está relacionada ao D. Porque se eu falo que atualmente estamos enfrentando uma crise econômica, não há erro de português nessa frase. O texto objetivo é o seguinte. Todos que me assistem, neste momento, ao ouvirem eu dizer que atualmente estamos enfrentando uma crise econômica, o texto é objetivo porque todos entendem a mesma coisa. Mas quando... Então, para eu entender a mesma coisa, ele tem que ser um texto denotativo real no padrão. Mas quando eu me refiro a um texto subjetivo, texto subjetivo, cada um entende o que quiser. Quando Manuel Bandeira diz que viu uma estrela tão alta, viu uma estrela tão fria, viu uma estrela luzindo na minha vida vazia. Ah, era uma estrela tão alta. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela torpeando? Por que tão alta luzindo? Chabaquara. E eu ouvi a estrela na sombra funda responder que assim fazia para dar uma experiência mais triste ao fim do meu dia. É, denotação, soco no oi. Ô menino, denotação, isso é conotação. Você entendeu o que o Manuel Bandeira falou? Cada um interpreta de uma forma. Algumas pessoas falam que é a respeito de uma doença. Outras pessoas falam que é a respeito de um amor que ele tinha. Outras pessoas falam que é a respeito de uma oportunidade que ele queria, mas não conseguia alcançar. Aquela distância, sombra funda, muitas antíteses no texto. E aí? E aí? Que é um texto conotativo, é um texto de cunho subjetivo. Então, uma das técnicas que eu dou para você é o seguinte, ABCD. Isso aqui despenca em provas. As bancas têm cobrado isso com muita frequência. Se a banca te dá um poema, um texto, dependente de qualquer situação, e ela coloca caráter denotativo na A, denotativo na B, denotativo na C, e conotativo na D, você tem que marcar aquela outra. Até mesmo sem você dominar matéria. Tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esta questão aqui. leia o texto. Eu não vou ler texto. Eu não vou ler texto. Eu já falei com vocês que texto eu leio na minha casa de vez em quando. Nem para formular a prova eu li esse texto. Quando eu vi esse texto lá na internet, eu ia dizer, pode ser esse aqui mesmo. Eu sei, mas não devia. Eu sei o quê? Eu sei lá o que eu sei. Eu vou ler isso, não. Eu vou lá na pergunta para ver se tem alguma coisa de português. Porque se for, se for português, eu já bato o olho e consigo acertar sem ler. A depender do texto em que se inserem, os enunciados podem assumir sentido denotativo ou conotativo. Espera aí, deixa eu entender, vocês grã ririam? Aí, vocês grã ririam. Dá uma olhadinha nisso aqui, dá uma olhadinha nisso aqui, 2023. 1.023, saiu da forma agora. Sabe o que significa isso? Que 90% de certeza que quem vai formular a prova de CNU de português é o mesmo que formulou essa aqui. Então, olha o estilo. Fácil, difícil, facílima. Tem que ter alguns domínios, conhecer algumas situações? Tem, mas é estudando a cada dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, que você vai pegando a visão e vai compreendendo a linha de pensamento. Então, por exemplo, a depender do contexto em que se inserem, os enunciados podem assumir sentido denotativo com a dificuldade de saber disso. O trecho do texto que apresenta sentido denotativo é, espera aí, a banca, ela foi lá no sétimo parágrafo, arrancou uma frase, foi lá no sétimo parágrafo, arrancou outra, no oitavo outra, no oitavo, no décimo outra, e eu te pergunto, eu precisaria ler estes parágrafos? Voltar no texto para saber? Eu já não te falei que ela pegou o fragmento. Ela está perguntando cadê a denotação? Deixa eu ver se você acerta. Letra A. A ir ao cinema e engolir publicidade? Parágrafo 7. Lançado na infindável catarata dos produtos? Parágrafo 7, que eu não li. A lenta morte dos rios? Parágrafo 8, que eu não li. Se acostuma a não ouvir passarinho? Parágrafo 8, que eu não li. E para esquivar-se de faca e baioneta? Parágrafo 10, que eu não li. Quando eu ouvi essa questão aqui, eu já sabia, eu já imaginava qual que é a correta aqui, eu acertei pelo gabarito oficial e também vou fazer alguns comentários com vocês aqui. Então, o que acontece? Como eu estou procurando o trecho que representa sentido denotativo, é o real? O real é aquele texto que você não vai ver figuras de linguagem, que você não vai perceber nada desse tipo de assunto relacionado àquela própria proposta, como nós já falamos sobre isso. Então, por exemplo, a ir ao cinema e engolir publicidade, é impossível uma pessoa engolir publicidade. A pessoa só engola uma publicidade de forma conotativa. De forma denotativa, não tem jeito de engolir publicidade. Engola água, engola saliva, engola pinte coisas, mas publicidade tem como engolir. Ninguém chega lá e fala assim, me dá uma vitamina de publicidade. Se você chegar no lugar para tomar uma vitamina de publicidade, o cara não vai colocar um tanto de publicidade lá e bater com o leite e te entregar. Não tem jeito. Então, eu já sei que isso aqui é conotação. Lançado na infindável catarata dos produtos. catarata catarata aqui do olho. O problema do olho dos produtos, a gente sabe que até essa infindável também aqui, a gente vê como uma coisa muito mais subjetiva. E eu estou buscando a objetiva. A lenta morte dos rios. Rio não morre. Então, rio não pode morrer. Rio não tem como morrer. Então, o que acontece? Eu elimino essa, elimino essa, elimino essa. Então, quando eu bato o olho na letra D, eu vejo que, se acostuma a não ouvir passarinho. Eu quero saber onde está a conotação dessa frase. porque, ó, alguém se acostuma a não ouvir passarinho. Passarinho canta, a pessoa acostuma a não ouvir o passarinho. Eu estou vendo isso aqui como algo de um valor denotativo, um valor real, um valor objetivo. mas a maioria está marcando para esquivar-se de faca e baioneta. Tá, eu posso até entender, eu posso até compreender que pode haver uma dúvida porque a pessoa vai esquivar de faca, esquivar de baioneta, que a baioneta pode ser vista como arma, a baioneta pode ser vista como um ataque coletivo. Então, na verdade, existem algumas expressões que elas, com certeza, elas podem gerar uma certa dúvida. Só que é o seguinte, o que que eu estou fazendo? Eu estou entregando para você uma análise de um texto que eu não li, mas não é obrigado a não ler o texto, porque se a banca te entregou o paráquio que foi oito e o dez, corre lá e veja a relação de sentido, porque eu tenho 99% de certeza que esse livrar-se de faca não é faca. A face, não é se livrar de faca não. Esse livrar de faca lá no texto tem 99% de certeza, você pode ver que é alguma coisa relacionada à conotação, principalmente a palavra baioneta, baioneta, ela vai entrar como um ataque em massa, ela pode entrar como uma arma e pode entrar com vários outros significados que eu não estou lembrado aqui agora, tá? Mas, então, o que que eu aconselho você? Assim, cara, eu vou te dar um conselho de mestre, um conselho de mestre. Eu já falei isso muitas vezes para os meus alunos, mas é muitas vezes. Eu acredito que haja pessoas que estão aqui pela primeira vez, e também há pessoas aqui que já ouviram eu falar isso e talvez não deram crédito. A primeira pergunta é, eu tenho direito de comercializar cursos? Aqui eu tenho direito, porque o canal é nosso, é meu, entre aspas, é nosso, né? Mas eu também tenho o dever e o direito de divulgar coisas gratuitas para vocês. E a realidade é, hoje eu tenho um curso gratuito de gabarito para você conhecer dúvida entre duas alternativas, é um curso. Não são essas aulas gratuitas que estão na internet. Eu tenho acho que umas cinco aulas gratuitas na internet, mais ou menos, já tem mais de um milhão de visualização, mas eu tenho um curso para você, um curso de gabarito para você, porque quando acontecer, você pega as duas e aplica na técnica que eu te ensino gratuitamente. Quer conhecer mais, quer adquirir curso completo? Tranquilo, mas independentemente de você adquirir ou não, eu tenho algo gratuito. Pintou um negócio às vezes, pega as duas e coloca lá na técnica, porque é quase impossível você errar uma questão dessa aí. Tem interesse? Então, entre em contato aí. Você já tem um link do curso de gabarito? Tem? Já coloca aí no chat para a galera, para quem quiser, tá bom? A correta é vá para a letra D de dado.